E aí, pessoas? Gente, hoje é dia 11 de novembro, estamos indo para o Cef. Estamos indo fazer um agrupamento familiar. Então, como nós tivemos que pesquisar muito sobre quais são os documentos que seria preciso, qual esse tipo de pergunta que poderia fazer, nós resolvemos fazer um vídeo falando tudo sobre quais são os documentos que estamos levando, o que vai ser pedido lá, porque estamos indo, né? E quando a gente sair do Cef, a gente já vai finalizar esse vídeo. E eu quero postar esse vídeo já quando eu tiver com o meu cartão, para falar quanto tempo demorou para chegar. Tá? Sem mais delongas, assistindo o vídeo. Tchau. 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 esse aqui, amor, não te contei ela perguntou bem assim, ó antes dela perceber o carimbo, né nem cheguei a falar com o Alessandro, né ela falou, nossa, seu marido tá todo inquieto porque ele é super ansioso, né aí ele falou, toda hora ele cutuca aqui vai lá e fala pra ele que tá tudo bem ela não tinha visto o carimbo ainda, né e tava tudo ok até o momento eu falei, é, porque ele é bastante ansioso e tudo mais ela, não, pode ir lá e falar que tá tudo certo aí quando eu tava indo, ela, mas peraí aí quando começou a falar do carimbo, aí que esse menino aqui virou a vara verde aí lá vai a gente procurar a passagem de vinda pra cá, gente, a gente não tinha isso então guarda meu povo, vai que e quando vocês passam pela imigração, pelo amor de Deus já olha se a seta tá entrando ou se a seta tá saindo porque eu nunca nunca que vou ficar olhando pra carimbo fora que meu carimbo, eu vou mostrar pra vocês fora que meu carimbo é super clarinho, então não ia observar ele, no passaporte dele, tá duas saídas que ele saiu em dezembro e em janeiro como que a pessoa sai em dezembro e sai em janeiro sendo que ele não entrou entendeu? então tem duas saídas é verdade quer dizer, às vezes não no lugar de ele ter saído em dezembro e ter entrado em janeiro aí eu falei, a filha aí o melhor foi ela falando bem assim, mas ela é uma amorzinha né, graças a Deus muito simpática ela falou bem assim olha, eu não vou poder simplesmente colocar aqui no sistema que tá tudo ok porque você tem que me comprovar que quem tá errado é a imigração e não vocês aí eu, ai que delícia maravilha e graças a Deus ele conseguiu falar com um amigo que conseguiu falar com a mulher que comprou a passagem e mandou pra gente e deu tudo certo, graças a Deus e no final ainda eu tive que escrever uma carta a punho falando que eu não entrei no dia 15 que eu entrei sim no dia 16 de janeiro coloquei todos os meus dados e que havia dois erros no visto a data e a seta que a seta tava saindo e eu estava entrando e eu coloquei lá que até o momento gente, eu não saí de Lisboa ele tá falando que eu saí de Lisboa no dia 15 de janeiro sendo que nem aqui eu estava antes disso então atenta, gente sabe por quê? porque um erro, um discurso não existe sequer uma seta errada prejudica o andamento de um documento todo e o tanto que a gente se torna vulnerável, cara se a gente não tivesse essa passagem simplesmente o que foi o que ela disse você tem que me comprovar que quem errou foi a imigração porque o que tá no seu passaporte é que você saiu em janeiro ai meu Deus se a gente não tivesse essa passagem simplesmente a gente teria que fazer um Paranáue meu processo ia ficar parado na verdade nós perderíamos esse ano o agendamento o agrupamento na verdade é, no caso então é uma burocracia porque nós temos que remarcar de novo comprovar que realmente nós entramos estávamos certo então ia ser um processo bem mais demorado fiquem atentos gente essa é uma sugestão que nós estamos dando pra vocês porque eu não quero que ninguém passe o que a gente passou não gente, então ó, a gente já tá voltando aqui a gente tá entrando no na estação depois a gente vai sentar e eu vou falar tudo o que eu trouxe pra que vocês tragam também porque às vezes o que pode pedir pra você não pediu pra mim entendeu? então a gente vai sentar e começar mais um pouquinho gente, tem tanta coisa pra falar pra vocês que eu vou falar logo senão eu vou esquecer na hora que ele entrou lá só tem uma cadeira né? só pode ficar uma pessoa aí o Alô diz eu posso me sentar essa cadeira aqui não porque em primeiro momento isso é bem sério né? não aqui só pode ficar uma pessoa você pode aguardar lá fora ele tava sendo apanhado porque ele queria dar os documentos ele organizou os documentos dele tudo separadinho tipo, ai os recibovês de eu lá vai eu a louca sair procurando as documentações dele porque as minhas sabiam a gente tava né? misericórdia pra começar a gente preencher o treino errado que era pra ter colocado os meus os dados dele que eu coloquei os meus dados foi ele ele me falou amor aqui não é meus dados é porque eu sempre dou despertona né? que eu sei tudo aí eu falei lógico que não amor eram os meus dados aí no final ele tava certo eram os dados que burro dá zero pra ele que burro de todos os documentos que levam no meu caso foi passaporte NIF segurança social antecedentes criminais certidão de morada todos os meus reciclos verdes meu contrato de trabalho que eu tenho de prestadora de serviço não é contrato de termo certo de termo certo que o contrato de termo certo aqui é tipo carteira assinada no Brasil o meu é de prestação de serviço então eu não tenho direito a férias para não o que mais amor? aí no caso não o meu o seu qual foi isso amor? então o que eu levei o que eu levei que foi pedido só foi os documentos né? que a NIF segurança social ela não pediu nem o contrato de prestadora de serviço nem o os reciclos agora o seu o seu levou no caso pediu para você porque eu não não por todos os documentos que você levou levou levei meu contrato de trabalho tendo certo levei os três últimos extratos que eu recebi no caso eu levei o IRS porque como eu declaro já então é importante frisar que quando eu moro aqui mais tempo então precisa de levar o IRS é muito importante não ter nada dívida nas finanças pelo fato de declarar o IRS né? aí no caso vamos lá segurança social e só foi pedido e o dele gente ele não não deixou ele entrar comigo né? então pediu dele o contrato os três últimos recibo né? e o IRS mais nada e o passaporte é residência dele porque ele já tem residência isso foi isso aí deu aquele problema né? aquele paranauê do visto e se não fosse o paranauê do visto tava tudo ok ia ser rápido a gente chegou no 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 SON no 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 dois casais lá dentro, e nossa, já tinha fechado o SEF, falei, gente, misericórdia, quase duas horas sentada, passando com a mulher do SEF, teve esse incômodo, infelizmente teve esse incômodo, porque na verdade, a entrevista do SEF é na fase de 30 a 40 minutos, mas teve esse entreposto aí, graças a Deus é tudo certo, né? É, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram do vídeo, já mete aquele like, as nossas redes sociais vão estar na descrição do vídeo, já vai corear lá nossas vidas, e é isso, gente, curte muito, assiste o vídeo até o final, eu quero ser monetizada, gente, por favor, veja os meus outros vídeos, eu preciso de horas vis-à-vis, horas visíveis, horas visíveis, muito, 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 muito profundo, gente, me assenta e tem novidade pra vocês, viu? tem novidade, tururu ai, eu acabei de arranhar minha testa, gente, com a minha própria unha gente, um cheiro pra vocês, e tchau, tchau, até o próximo vídeo tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto